Galera! Ih, galera, já vi coisa ruim ali! Ih, mano, olha isso! Ih, galera, tem um ritual! Galera, sangue! Olha isso! Galera, vou tá desfocando aí, galera, nem vou olhar muito! Mas, ó! Tem sangue, galera! Alguma coisa tentou fugir daqui! Alka-2, Alka-2! Alka-2! Mano, tem um ritual ali, galera! E sangue, mano! Tem alguém aí? Alka-2! Quem que tá aí? Mano, eu vou vazar! Galera! Salve, galera! Sejam bem-vindos pra mais uma investigação! Eu sou o Felipe Lima! Aqui no canal do Investigador Paranormal! Rapaziada! Calma aí, barulho! Rapaziada! É... Estou no hospital! Realmente estou sozinho, mais uma vez! E espero que seja a última noite que eu venho sozinho! Vou estar trazendo o Christopher, galera! Então, vou estar pedindo pra vocês e dar aquele maior apoio pra mim, sabe? Porque sozinho não é fácil! Eu tô indo em um lugar aqui bem de segunda! Daqui a pouco vou estar entrando lá dentro do hospital! Parece que... Eu vi que tava mexendo umas coisas lá pela frente do hospital, galera! Espero que eu esteja ninguém lá dentro! Infelizmente... É... Já aconteceu coisas ruins aqui! Vou estar passando... Passando o K2, galera! Oi, enquanto tá tranquilo! Galera! Vou estar pedindo pra vocês e, antes de mais nada, se inscrevam no canal! Pra dar aquela fortalecida! Estou quase batendo aí 15 mil inscritos! Falta pouco! Falta pouquinho! E vou estar deixando meu WhatsApp passando agora aqui, ó! Manda um moe lá! Que eu vou estar salvando o contato de vocês! Mandando vídeo pra vocês todos os dias! Lembrando que... Vou estar trazendo o companheiro junto aí! Então... Pedir pra vocês aí! Tratam bem ele nos comentários! É... Não é fácil trazer gente! Conversei muito com ele! Ele não pôde estar vindo hoje! Porque eu tô pensando em levar ele nos vídeos de algumas lindas de dia, né? Mostrar o local pra ele! Mostrar como é que funciona! Porque é perigoso, né? Então, sozinho! Vocês sabem! Vocês vão me falar que ele tá andando sozinho! Eu resolvi vir no hospital aqui, galera! Hoje! Porque é mais segurança pra mim! Andei olhando bem... Bem em volta! Pra mim poder estar entrando aqui dentro! Tô falando baixo, galera! Porque eu tô com medo de que esteja alguém nas alas lá e me ouve, entendeu? E não tem muito o que falar! Vocês vão estar deixando no primeiro link da descrição os vídeos desse local aqui! Esse local aqui é sinistro! Já aconteceu várias coisas! Já passei a noite com o Jordi aqui no canal! Caçadores Paranormal! O Jordi, acho que recentemente passou uma noite aqui também! Junto com o Arlo Wesley! E aconteceu coisa ruim aqui! Eu vou tentar fazer um Sprite Box! Vou ser bem rápido, né? E não tem muito o que falar, galera! E é isso aí, galera! Vamos... Vamos estar apoiando aí nós... Que tá vindo... O rapaziada comigo... Que tá apoiando pra vir... Que tá vindo sozinho, tá bom? Fica com mais uma chance! Fica com mais uma chance! Fica com mais uma chance! Então, galera! Começando um vídeo pessoal! Ó, rapaziada! Galera! Eu vou estar... Com licença! Vou estar iniciando aqui, galera! Vou estar ligando o K2! Tá dando sinal aqui, ó! Com licença! Galera! Rapaziada! Essa porta aqui tava fechada, mano! Ih, galera! Não sei se estão vendo ou tem... Galera! Tem luz lá no fundo, lá, ó! Ih, galera! Eu acho que tem gente lá nas outras alas! Ó, o K2! Já sentiu presença aqui! Boa noite! A enfermeira que vaga esse local se encontra aqui... Eu peço a sua licença... Não... 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 Ó, galera! Nossa! Que cheiro de urina! Aqui tá fechando... Ó, este ele... É pé de criança, galera! Põe umas mãos na parede. Ó. Tem alguém aí? Ó, cadou isso? Ó, cadou isso? Censa. Rapaziada. Isso aqui tá há um tempo abandonado, galera. Ó, escuta. Ó, tem alguém aí? Ó, cadou isso? Tô escutando a caminhada. Quem que tá aí? Rapaziada. K2 dando sinal na minha mão. Ó. Ó. Ó, K2. Galera, a última vez que eu vim aqui... Uma das vezes que eu vim aqui tinha um ritual bem aqui, ó. Boa noite. Ó, escrito morte aqui, galera. Meu K2 fica dando um espico. Ó. 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 Ô, Tchau. Ó. Coisa ruim, né? Ih, mano, olha isso. Ih, galera, tem um ritual. Galera, sangue. Olha isso. Galera, vou estar desfocando aí, galera. Nem vou olhar muito. Mas, ó. Tem sangue, galera. Alguma coisa tentou fugir daqui. Alka-2, Alka-2. Mano, tem um ritual ali, galera. E sangue, mano. Tem alguém aí? Alka-2. Galera. Tem alguém aí? Rapaziada. Olha, olha, olha. Alka-2. Quem que tá aí? Galera, muito sangue nesse quarto aqui. Eu tô final caminhando. Não tem nada aqui, não, galera. Eu tenho que ver se tem alguém ali, galera. Alka-2. Mano, que medo. Alka-2. Mano, o calor que tá aqui. O calor que tá aqui. Mano, alguma coisa fugiu daqui, mano. Tem presença aqui, galera. Tem presença aqui, galera. Rapaziada. Eu tô sentindo. Olha isso. Tem um sabre aqui, galera. Galera. Rapaziada. Galera, não sei o que eu faço, mano. Tem mais alguém aqui, mano. Olha. Outro ritual aqui, galera. Eu não sei se eu fiz bem-vindo aqui. Eu tô ouvindo a voz. Galera, eu vou iniciar um Spirit Box bem rápido aqui. Rapidão, mano. Galera, comecei o Spirit Box aqui. Boa noite. Tem algum Spirit Box que possa se comunicar? Cara. Boa noite. Foi você que bateu a porta. Pode estar se comunicando comigo? Galera. Tem algum Espírito nesse local que possa estar se comunicando comigo? Que queira se comunicar comigo? Eu peço a sua licença. Escutaram, galera? Estou aqui. Quem está aqui? Quem que está aqui? Você pode estar me dizendo quem que fez aquele trabalho lá? Aquele sangue? É você que está caminhando aqui? É você que está caminhando aqui? É você que está caminhando aqui? Mano, eu vi um vulto, galera. Galera, eu vi um vulto. Sou eu? Eu vi. É você que passou agora aqui? Demônio, mano. E aí, enfermeira? Galera, eu vi uma dessas portas. Olha isso. É você que está aqui? Galera, eu acho que dá pra passar pelo outro lado aqui. Barulho. Eu corro grande perigo, galera. Olha isso. Você quer meu mal? Sim. Olha isso, mano. Galera, tem alguma coisa aqui. Quem que está aí? Galera, não estou sozinho. Não. Você não está. Fuja. Galera, eu só vou tentar ver o que que é isso. Alguém ficou machucado aqui? Mano, tem alguma coisa muito forte aqui. Sim. Eu sou o próximo, galera. Falou, você é o próximo. Galera, eu vou... Eu vou encerrar isso aqui. Eu vou estar encerrando, tá bom? Peço que você não me ataque. Vou, vou fugir sim. Olha, falando pra mim não fugir. Não fuja. Vou estar encerrando aqui, tá bom? Tá bom? É, eu sei que o mal está aqui, galera. Eu vou encerrar. Galera, eu vou encerrar. Me desculpe, mais uma vez. Eu não vou ficar aqui. Aquele sangue ali. Galera, ele vem junto, galera. Tem um outro. Quem que tá aí? Mano, eu vou vazar. Galera. Eu vou... Eu vou sair daqui, galera. O carro finaliza. Rapazada. Tá atacando. Eu vou embora. Rapazada. É... Tô eufórico aqui. Me perdoe, galera. Eu tô na frente do hospital aqui, rapaziada. É... Desculpa, a gravação tá sendo tudo... Tudo ruim. Galera. Eu não falei no vídeo. Mas eu vi uma figura feia lá dentro, galera. O João... O João Soares, do Perseguição Subnatural, já tinha me passado uma informação que ele... Ele acabou vindo em Guarapuava uma época que ele veio, gravou uma figura. Eu vi a mesma figura, galera. Sinistro, mano. Eu vou ver nas edições aí. Vou falar pro editor aí. Vamos ver se ele consegue pegar algo. Sinistro, mano. É... Sozinho não dá mais, galera. Hoje deu, basta. Não dá mais. Eu vou tá levando o Christopher, que é o meu parceiro, de dia. Ensinar bem ele. Espero que vocês sejam carinhosos com ele, como vocês são comigo. Porque sozinho não dá mais, galera. Vou tá... Vou tá vindo em dois aí, tá bom? Obrigado quem assistiu até o final aí. E é isso aí, galera. Vou ter mais. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.